Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom gente, tamo voltando pra casa, volta 4 horas pra gente chegar E galera, eu tô com a toba na mão rapaziada, eu tô com a toba na mão O cabo do acelerador escapou E o que que acontece? O cabo do acelerador escapou E eu fui ver o cabo, mano, tá tudo desfiado, cara Nossa senhora, meu Deus, falei igual o Fabinho da Hornet agora Mano, e agora, tio, e agora? Eu e o Rodolfi, a gente rodou ali Mogi das Cruzes inteira atrás de um Atrás de um cabo, mano, não tem o cabo, galera, não tem o cabo Falando pra vocês, eu tô com a toba na mão, na mão O que que eu fiz? Eu peguei umas fitas Passei um monte de fita No cabo, não tá enroscando, graças a Deus não tá enroscando E tô indo desse jeitinho aqui, ó A 80 por hora, não acelerando nada Nada Por quê? Porque a toba tá na mão E vamos que vamos Fih, mas Jesus vai prover Amém! Amém! Deixa eu só ver aqui o GPS pra não me perder É pra cá, ó Passa por São Paulo De novo Mas agora tá quentinho Tá gostoso Vamos que vamos Vamos de boinha Só na telemetria Bom, fica ligado aí, galera Qualquer coisa eu volto Aí, rapaziada Tamo aí na marginal Tietê Com o cu na mão Por causa do cabo E não posso parar de acelerar, mano Não posso parar de acelerar, então Tô fazendo um joguinho com as marchas aqui Nossa, mas tá osso, hein, mano Tá tenso, tá tenso, galera Vamos aqui, ó Tamo meio que no limite da via Não pode ir na expressa Mota não pode ir na expressa Aí agora é Castelo Branco É pra cá, ó É pra cá, ó Mas não pode Aqui é expressa Aí você tem que ficar andando aqui, ó E eu não posso acelerar, mano Só tem que ficar nesse ritmo aqui, ó Cortando os carros Nesse ritmo Nossa, eu não posso Esqueci que eu não posso parar de acelerar, velho Continua aqui Ai, galera Momentos tensos, hein Momentos tensos Eu já não sei mais onde eu tô Vai ter que continuar aqui Continuar aqui Os caras tão rodando aqui Nossa, que asfaltinho ruim Eu achando que Ribeirão tá ruim Mas aqui tá pior Bom, gente, então É... Tamo aí Ixi, cacetada Caraca Não, tá certo Nossa, e agora, velho? Deixa eu ver Vai em Anguera Anguera Aí em Anguera Aí em Anguera Segui reta aqui, ó Interditado aí Rapaziada Aconteceu um acidente Ah, soltei o acelerador, velho Mano, Jesus Que confusão, velho E o toba na mão E o toba na mão Opa 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 Acho que é aqui Nossa, e agora, mano? E agora que eu não sei Que eu... Tive que soltar a mão do acelerador Vai Voltando devagarinho Meu Deus Olha isso, rapaziada Olha esse trânsito, galera Vamos continuando aqui Vamos continuar Espero sair daqui de São Paulo logo Não adianta, mano Ah, velho Lascou Agora lascou Agora lascou Porque não tem como nem Eu não soltar o O acelerador agora Olha Cheio de coisa Quebrado Nossa, mano Meu Deus do céu Caminhão quebrado Continua aqui Mano, olha isso, rapaziada Olha só Esse trânsito aqui não é brincadeira E eu só quero a pista, meu amigo Só quero a pista Vamos ver Faltam 310 quilômetros pra chegar É isso aí, beleza? Bom, quando eu sair de São Paulo aqui Eu volto com o vídeo Aê, rapaziada Saímos de São Paulo, galera Uh, aí sim Tamo aqui com a toba na mão Continuando com a toba na mão Mas agora não estamos com a toba na mão em São Paulo Estamos com a toba na mão na Bandeirantes Olha que pista bonita Olha que dia maravilhoso Imagina Se essa pop fosse mais red Meu Deus do céu Mas não é E é uma pop E mesmo assim eu gosto muito dela Bom, galera Então essa aí tá sendo a viagem de volta 300 e... 299 É a distância que me separa da minha casa E vamos lá, mano Vamos que vamos Ali na placa tava 300 e... Olha, barretos 425 Nossa, barretos é longe, hein? Mais 300 e pouquinho quilômetros Aí a gente já tá chegando já Praticamente em casa, meu amigo Vamos lá e vamos na fé, hein? Vamos na fé Essa mão aqui eu não tô nem mexendo ela Ela tá estática Cê tá louco E é isso aí, rapaziada Bom, depois eu volto aí Salve, rapaziada Tamo aí Já são 5 e... 5 e 10 Eu acho que 5 e 20 Estamos a 118 quilômetros de casa 118 quilômetros de casa E é isso aí Até agora o cabo não arrebentou Fé em Deus E a gente vai conseguir chegar lá em casa, rapaziada A gente vai conseguir chegar lá em casa Com a motoca Se Deus quiser, amém E é isso aí, beleza? Bom Vou desligar a câmera aqui E quando eu estiver chegando já em casa Eu volto Aí, galera Chegamos, mano Olha só, Ribeirão aí Chegamos em Ribeirão Preto Tô bem cansado, cara O cabo não estourou O cabo não estourou Tá tudo tranquilo Agora também, mano Não vou falar pra estourar Porque eu também não quero ficar aqui Esperando na pista Mas já estamos em casa Já, velho Estamos em casa Aqui tem um radarzinho Acabou Passou o radar Fiz só alegria E é isso aí, galera Ah, moleque Ó Cadê? Ah, que motor não aguenta Ah, motor preparado não aguenta viajar lá, ó Vou até botar a gira aqui, caralho Ó Nossa Cê é louco Aí sim, mano A viagem foi um sucesso A gente conseguiu aí fazer a viagem É A gente conseguiu fazer a viagem Não teve nenhum problema maior aí Teve só esse susto do cabo aí, mano Mas, graças a Deus aí Até agora o cabo não arrebentou, mano Ó Obrigado, amém, velho Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês De como que o cabo tava Ah, não é porque Eu ainda tô usando Ai, mano Chegamos em Ribeirão Preto Tá aí, ó Aí Ribeirão Preto, mano Não dá pra ver nada Porque a GoPro é horrível pra filmar de noite Mas chegamos, galera A viagemzinha foi cansativa Foram quase 800km Em um dia Mano, sensacional, velho A popzinha surpreendeu, mano Olha aí, ó Quem fala que não dá pra viajar de pop Toma Viajamos Mais uma vez, né Porque eu já viajei várias vezes de pop Moto Quem fala que moto preparada não dá pra viajar Toma Viajei 800km no mesmo dia E nada, fi Nada Vou passar o radar aqui Não é dar uma sapucada E, ó E, ó Como é que a moto anda, ó Olha como é que ela anda É, mano Não é pra qualquer um, não, fi Só de boa Eu preciso ver, rapaziada Que horas são Eu saí de lá duas e meia Preciso ver que horas são Mas, enfim Galera, é isso A viagem foi um sucesso Conseguimos aí, mano Ainda bem Graças a Deus Que o cabo não estourou Mano Vocês não estão ligados Ainda bem, mano Ainda bem Ó o trevão aí Nossa Ah, véi E viagem concluída com sucesso, mano É, vamos acelerar, mano Até jogar uma pra baixo aqui, ó Agora tá em casa, irmão Agora tá em casa Nem lembro onde que era o Onde que é o radar Acho que aqui já foi Olha lá Se lindo Agora eu quero chegar em casa rápido, mano Não, não, não é Não, não Não, não Não, não Mano, não anda, meu amigo. Cadê as 160? Isso é louco, velho. Isso aqui não pega, não, mano. Vamos lá. Matarzinho. Matarzinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mano, tô cansado. Tô cansado, tô com dor de cabeça, muito barulho. O GSR empurra, mano, empurra, grita alto, mas também viajar com ele é pedir pra ter dor de cabeça. Mano, ela tá andando mais, velho. Olha isso aí, cê é louco. O bagulho tá arregaçando. Ah, chegou. Tô com vontade de mijar, velho. Bom, galera, então, essa foi mais uma viagem de pop, mais uma pra lista. Ó, pizinha, mano, chique, hein? Não me deixou na mão. Ó, tá louco, velho. Tá meia gaçando. Tamo junto, galera. Ó, eu vou ficando por aqui. E é nóis.